Gruta Azul, hein? Gruta Azul, hein? Gruta Azul, hein? Salve! Aí, pessoal. Como o Federal fala, vocês vão ver o último esconderijo do Odão aqui lá. É a cavela do Meteoro. É a cavela de praia ali. É a cavela de praia ali. É a cavela de praia ali. Eu não vou dólar, mas não dólar. É a cavela de praia. É a cavela de praia. Os antigos da cidade falam que saiu um meteoro e bateu em frente um buraco ali. A Marinha fala que não. A Marinha fala que o Márcio é tão bravo que o tanto ele bateu ali, deu pressão, ele estourou de dentro. Só um garoto, hein? Mas o Federal, que é o mais mentiroso do Arraial, falou que isso aí foi um erro de caldo do engenheiro do metrô de São Paulo. A estação Javacola...